Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 25, 26 e 27 de maio. No dia 25 de maio, em Iturama, a guarnição compareceu à Avenida Manuel Português, no Antônio Braulio, na residência de dois reeducantos, sendo um réu e uma ré. Eles deveriam estar na residência em razão de determinação judicial. Ocorre que eles não foram encontrados na residência, o boletim de ocorrência foi redigido e será encaminhado à autoridade competente. Na Avenida José Ottoni de Miranda, a guarnição fez contato com a vítima e, segundo o relato dela, autores não identificados arrombaram a porta do estabelecimento comercial de propriedade dela e subtraíram alguns salgadinhos e cigarros de marcas diversas. Posteriormente, fugiram tomando rumo ignorado. Foi realizado um intenso rastreamento pelas imediações, porém não foi possível colher maiores informações. Seguem os rastreamentos. Em Campina Verde, pessoal, nós temos uma ocorrência de estelionato. Nós gostaríamos que vocês ficassem atentos. A vítima relatou que, durante uma partida de jogo online, o Free Fire, ele manteve contato com uma pessoa, se denominando, eu vou repassar o nome porque acredita ser um nome fictício, Norma Gino da Costa, a qual também se titulou como jogadora. Durante conversa, realizaram uma transação de troca de contas de jogo, sendo que a vítima, além de lhe passar os dados da conta dela, deveria fazer um depósito no valor de R$ 100,00 para a autora. A vítima depositou o valor citado na conta, repassado pela autora, e passou também os dados da conta dele de jogo. A vítima perdeu a conta do jogo do Free Fire e os R$ 100,00 depositados. Após ter feito a transação com essa pessoa, a vítima não mais conseguiu acessar a conta. Nós orientamos mais uma vez com relação a esses contatos que vocês têm com pessoas em redes sociais. Tomem cuidado, vocês podem estar sendo vítimas de golpes. A polícia militar, não raras vezes, orienta, nós estamos passando várias medidas a vocês. Tomem cuidado. Nós temos uma ocorrência de lesão corporal na rua Arantes, no Jovena de Oliveira. A guarnição compareceu ao local dos fatos e em contato com a vítima, ela disse que estava na residência de um amigo em uma confraternização. Em seguida, chegou ao local o autor. E em vítima e autor, eles se desentendem desde data anterior. Porém, nesse dia, quando o autor chegou no local, ele começou a encarar a vítima e simular que iria bater na vítima. Em dado momento, o autor empurrou a vítima e partiu para cima dele, dando socos e chutes. A vítima, logo após ser agredida pelo autor, conseguiu fazer contato com a polícia militar. A guarnição foi até o local, encontrou a vítima com pequenas lesões na face e no dedo indicador da mão direita. A guarnição fez o rastreamento, localizou o autor e o prendeu. No dia 26 de maio, em Iturama, na rua Milão, em contato com a vítima, ela relatou que é amaseada com o autor há cerca de 11 anos. E nos últimos 30 dias, aproximadamente, ele mudou de comportamento e vem fazendo uso de bebida alcoólica. E passou a agredi-la e usar palavras de baixo calão contra ela. Que nessa data, ele chegou em casa, embriagado, e começou a agredi-la com palavras ofensivas. Passou a desrespeitá-la. Foi quando o autor avançou contra a vítima no intuito de agredi-la fisicamente também. Sendo de imediato contido pelos filhos. Logo em seguida, ele entrou no veículo e saiu, tomando rumo incerto. A guarnição saiu em rastreamento. Até o momento, ele não foi localizado. Em Campina Verde... Pessoal, mais uma ocorrência de estelionato. Desta vez, foi um estelionato tentado. Nós orientamos a vocês a tomarem cuidado. Como apareceu ao quartel da Polícia Militar, a solicitante, ela disse que por volta das 17 horas, 17 horas e 15 minutos, ela estava no local dela de trabalho, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Que ao atender a chamada, ninguém respondeu e desligou. Ela disse ainda que logo em seguida recebeu uma mensagem via SMS, referente a um código de verificação do WhatsApp, com um link em anexo. Ela disse que, sem querer, ela clicou nesse link e, de imediato, ela perdeu o acesso à conta dela de WhatsApp. Ela relatou que, por volta de umas 17 horas e 25 minutos, cerca de 10 minutos após o fato, uma amiga dela ligou, dizendo que havia recebido uma mensagem do contato dela de WhatsApp, tendo solicitado a quantia de 6 mil reais. Ela negou, disse que não foi ela que fez essa solicitação, suspeitando, assim, que o aplicativo de mensagem teria clonado o WhatsApp dela. Momentos após, foram surgindo outros amigos que também narraram ter recebido pedidos de dinheiro através da conta da vítima de WhatsApp. A vítima divulgou nas redes sociais dela que o aplicativo de WhatsApp estava clonado, orientando a todos que não fizessem depósitos em dinheiro. Nós estamos repassando essa ocorrência para vocês, para que vocês percebam a vulnerabilidade e não vão clicando, não vão aceitando as mensagens que vão chegando nos celulares de vocês para clicar em links que vocês não saibam a procedência. Pessoal, tomem cuidado. Em União de Minas, a guarnição compareceu na Avenida 9 e, em contato com a solicitante, ela relatou ter desentendido com a Amásio e disse que ele tinha agredido com uma paulada na região das costas e da face e que essa paulada atingiu o nariz dela. Logo em seguida, ele fugiu, tomando rumo ignorado. Ao chegar ao local, foi possível perceber na garagem da casa e nos cômodos internos marcas de respingos de sangue, que, segundo a vítima, foi da contusão que sofreu no nariz, sofrida pelo autor. A vítima estava embriagada, apresentando sintomas de embriaguez, fala desconexa, hálito etílico e olhos avermelhados. Devido aos ferimentos físicos sofridos pela vítima, a guarnição policial se prontificou a conduzi-la até a Santa Casa de Misericórdia de União de Minas para receber atendimento médico. Entretanto, a vítima se negou a receber tal atendimento. A guarnição policial explicou à vítima sobre os perigos de um relacionamento abusivo e sobre a situação de risco e a orientou a requerer, junto aos órgãos competentes, a medida protetiva de urgência a fim de resguardá-la. Após o atendimento prestado à vítima, a guarnição procedeu em intenso rastreamento para tentar localizar o autor. Ele não foi encontrado e está sendo procurado. No dia 27 de maio, uma ocorrência de tráfico ilícito de drogas na rodovia MGC 497, quilômetro 229, as equipes receberam informações de que um veículo estaria deslocando de Campina Verde para a cidade de Iturama, em um veículo de aplicativo, e que, possivelmente, o passageiro estava com drogas. Diante das informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar da Terceira Companhia e de um outro oficial, que estava em acompanhamento, as guarnições montaram um cerco na entrada do distrito de Honorópolis, ocasião em que realizaram abordagem ao veículo, um cobalt. Fizeram buscas no interior do veículo e pertences do motorista e passageiro. Foi encontrada uma bolsa e, dentro da bolsa, uma sacola, contendo sete barras grandes e uma pequena de maconha. Questionado, o autor, o passageiro, afirmou que a droga era dele e que ele havia comprado na cidade de Uberlândia. Segundo a versão do autor, ele havia contratado o serviço desse aplicativo pela quantia de R$ 600,00 para que o motorista levasse a cidade de Uberlândia em um bate-volta. Ele alegou para o motorista do aplicativo que ele iria tirar, segundo a via dos documentos pessoais. E, sem falar nada para o motorista, ele aproveitou para comprar a referida droga. Foi dado voz de prisão em flagrante ao autor. A droga foi apreendida. Pessoal, em Limeira do Oeste, a guarnição foi solicitada pelo fiscal de vigilância sanitária do município, em razão de ele ter localizado, junto da equipe de endemias, seis locais contendo água parada e suja, onde pode proliferar o foco do mosquito da dengue. No local também funcionava um ferro velho, agora desativado, mas tem várias peças de veículos desmontadas por toda a área. O fiscal fez contato com a testemunha, a qual tomou conhecimento das medidas a serem adotadas para a limpeza daquele perímetro. E foi estabelecido um prazo de 15 dias para que as medidas fossem adotadas. Ela foi advertida de que o não cumprimento previsto até o final do prazo, o jurídico da Prefeitura irá tomar as providências cabíveis pertinentes ao fato. Queridos, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Nós, novamente, gostaríamos de repassar a vocês que tenham cuidados com os golpes feitos pelos telefones. Informe a Polícia Militar e divulgue a todas essas orientações. Cuidado com pessoas que liguem para sua residência oferecendo vantagem, pedindo informação sobre número de cartão ou até mesmo pedindo resgate em troca de pessoas familiares que estão sob custódia dessas pessoas que estão supostamente ligando para vocês. Pessoal, não forneça dados pessoais por telefone, internet ou outro meio de comunicação. Não forneça nome completo, banco, número de conta, número de cartão, os dados dos seus aplicativos de telefone. Não forneça informações sobre seus hábitos, rotina de sua família, local, horário de trabalho, colégio onde estuda. Recomende a seus familiares e funcionários para não repassar informações para estranhos, inclusive número de telefone. Em caso de pedido de resgate, tente fazer contato com o familiar de um outro aparelho telefônico a fim de confirmar a situação. Não combine encontro, não faça acordo de pagamento. Mantenha calma, ligue para a Polícia Militar e registre a ocorrência. Ajude a Polícia Militar a cuidar de sua segurança. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Queridos, nós da Polícia Militar, gostaríamos de reportar a vocês, nossas viaturas durante a noite, elas em patrulhamento, têm deparado com algumas pessoas em situação de rua e elas estão passando frio. Caso você tenha algum cobertor que possa ser doado e queira fazer a doação, se você puder deixar aqui no quartel e as viaturas, os nossos policiais, se deparando com essas pessoas que estão necessitando, farão a doação do cobertor. Nós agradecemos mais essa solidariedade de nosso povo, de nossa cidade. Queridos, essas foram as principais ocorrências e algumas dicas repassadas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Fochabraço, fiquem com Deus e até a próxima.